Boa noite, eu vou contar parte da minha história, da minha vida. Eu a faço aos prantos muitas lágrimas, muitos a julgarão ridícula e irrelevante, alguns poucos chorarão comigo, sou grata a quem se dispõe a ler e a dividir isso. Meu avô paterno era preto, garimpeiro, tirar ouro de um riacho era seu sustento. Não o conheci, não sei se era alfabetizado, era alcoólatra. Meu avô materno era um trabalhador do campo, vivia mudando com a família para diferentes terras, às quais nenhuma lhe pertencia. Não tenho lembranças dele. Não falarei sobre as minhas avós, porque a história das mulheres de minha família me dói mais. Ambas as partes da minha família conheceram a fome. Meu pai era preto como seu pai, meu pai era alcoólatra como seu pai, estudou até o primário, atleticano, trabalhou desde criança. A maior parte da vida ganhou como operador de máquinas, vinerando para Samitri, hoje Vale, em Mariana. Salário de classe média baixa, nossa casa era simples, mas os direitos trabalhistas, plano de saúde, garantiram a mim e ao meu irmão uma vida digna, modesta e digna. Meu pai tinha orgulho de seu trabalho. Ele guardava para mim seu lanche do serviço porque eu amava aquele cheiro e ficava horas me descrevendo o quão grande era a roda dos tratores que dirigia. Meu pai e seus amigos tinham profundo respeito por uma palavra que eu não entendi o significado. Sindicato. Eu cresci aprendendo a odiar as palavras color e FHC. Meu pai os odiava. Assistindo o JN e dando boa noite a William Bonner, quando esses nomes apareciam, meu pai os amaldiçoava. Algumas vezes, além da vergonha que eu sentia do meu pai por ser alcoólatra, eu achava meu pai um pouco burro também porque os meus amigos na escola diziam que os pais deles gostavam do FHC. Meu pai não tinha estudo. Então, eu às vezes duvidava dele. A última conversa que eu tive com meu pai foi no dia 12 de outubro de 2006, um pouco antes do segundo turno das eleições. Eu, sentada à mesa na casa da minha avó, ele em pé, gigante. Pai, vai votar em quem? No Lula, é claro. Você sabe disso? Mas por que sempre o Lula? Porque ele é um homem como eu. Porque tudo que pobre tem é graças a homens como ele. Não importa o que seus amigos ricos dizem, o que você tiver é por ele. Eu tinha 15 anos. Meu pai morreu no dia seguinte, uma sexta-feira 13. Ele não votou no Lula naquela eleição. Meu pai não me viu ir à universidade. Graças ao grande esforço da minha mãe, fui uma das poucas pessoas da minha família a ir para a universidade. Hoje escrevo isso no Vale do Silício, um dos lugares mais ricos e poderosos do mundo. Eu não vejo aqui trabalhadores como meu pai, de uniformes e botinas. Eu vejo aqui a sonhada modernidade que nunca alcançaremos. Devo ao Lula. Devo ao Lula. Devo ao meu pai. Devo a mulheres trabalhadoras como minha mãe. Ele estava certo. devo aos professores. Minhas conquistas são modestas, mas elas são tudo o que disseram que filho de preto e pobre jamais teria. Meu pai está morto. O mundo do meu pai de sindicato, CLT, aposentadoria, está morto também e eu choro. Eu choro porque se trata da minha vida. Eu olho para essa foto e penso nas meninas que ficaram para trás. Eu penso nas meninas que herdarão o passado. Eu penso nas minhas avós e nas mulheres da minha família e choro. Eu compartilho essa história para dizer que meu pai, meus avós, minhas avós, minha mãe, eu, Dilma, Lula, somos sublimes. Somos sublimes porque sonhamos para além da miséria que nos dão como destino. Obrigado. 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 Obrigado.